Um lugar aos teus pés Quero estar Pra te adorar Um lugar aos teus pés Pra bem dizer E proclamar Jesus Teu nome é santo Jesus Teu nome é santo Jesus Teu nome é santo Jesus Um lugar aos teus pés Quero estar Pra te adorar Pra te adorar Um lugar aos teus pés Pra bem dizer E proclamar Jesus Teu nome é santo Jesus Teu nome é santo Jesus Teu nome é santo Jesus O teu amor me libertou Eu sei Quero contigo aprender Falar comigo Preciso te ouvir Os teus passos Eu Quero seguir Seu nome é santo Jesus Teu nome é santo Jesus Teu nome é santo Jesus 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 Teu nome é santo 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 Jesus Jesus Teu nome é santo Jesus Teu nome é santo Jesus Teu nome é santo Jesus Senhor Jesus